A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer Irei beber em ti o vinho que pisei O fel do que sofri e dei Veio do meu corpo um chicote de força Bracei meus olhos com água Veio do meu sangue uma espada de raiva E uma lança de mágoa Veio do meu sonho uma corda de insórias Gravei meus braços com setas Descobri rosas, alarguei cidades E construí poetas E nunca te encontrei Na estrada do que fiz Amor que não logrei Mas quis Sem meu amor inventado que um dia A teu corpo há de acender Uma fogueira de sol e de fúria Que nos verá nascer Seguem nem choros, nem medos Nem uivos, nem gritos, nem Pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem Feiras, nem ferros, nem farcas, nem farsas, nem Forcas, nem cargos, nem dardos, nem guerras, nem Choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem Pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem Pedras, nem velhos, nem fartas, nem farsas, nem maus Nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem Pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem Peras, nem ferros, nem fartas, nem farsas, nem Forcas, nem cardos, nem dardos, nem guerras, nem Choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem Pedras, nem pacas, nem fomes, nem secas, nem Pedras, nem perros, nem partas, nem passe, nem mal Nem mal Nem mal